Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tô no oitavo dia de recuperação do Covid. A medicação, eu já venci os cinco dias de medicação. Também já passei o sexto dia, mostrei pra vocês o sétimo dia. Aí, hoje, eu já posso vir pra cá. Hoje eu não contamino mais ninguém, tá? Então, eu já tô, graças a Deus, hoje eu já fiz o almoço, já tô cuidando da louça, as coisas aqui da casa, o serviço da casa. Não tô fazendo muita coisa, não, porque ainda tô me recuperando e a gente tem que ter muito repouso, né? Então, assim, a alimentação eu já tô fazendo e a louça eu lavo e algumas coisinhas a mais eu vou fazendo, assim, coisas leves, tipo, lavar roupa, ainda não e limpar a casa, ainda não. A minha irmã, até hoje, tava aqui, aí hoje ela foi pra fazenda, que ela vai começar a trabalhar lá, vai lá fazer um teste e eu tô já, graças a Deus, me sentindo muito bem. Tem uma tocinha nojenta que ela ainda não acabou, só que eu tomei muito remédio pra melhorar, eu tomei vitaminas, remédio pra restaurar o pulmão, porque o pulmão da gente é muito afetado e, assim, eu, por eu ser uma pessoa que eu tenho imunidade baixa, desculpa, imunidade baixa, e sempre tive um fôlego curto, eu sou uma pessoa que uma gripe, que me deixava ruim pra comer, essas coisas. Eu, pelo fato de ter tido as três doses da vacina, eu me recuperei muito bem. Até as outras pessoas, elas, quando comentam comigo, me perguntam, né, porque, graças a Deus, eu tenho bastante amigos, bastante pessoas que gostam de mim, então elas me mandam mensagem o tempo todo. E aí, eu falo, não, eu tô me alimentando bem. A gente dá essa caída, assim, essa baquiada, é porque o organismo da gente, ele fica debilitado, você querendo ou não, lutando ali ou não, ele fica debilitado. E o que que acontece? Nesse período, eu sofri bastante, né, porque eu sou uma pessoa acostumada a movimentar o dia inteiro aqui dentro da casa, é muitas coisas que eu faço aqui na casa, aí tem o meu trabalho, que é a minha pintura em tecido, tem o crochê que eu faço, eu tenho uma aluna de pintura, tá, porque essa minha aluna, eu ajudo ela e ela me ajuda, porque a pintura pra ela é muito boa, só que nesse período eu não trabalhei. Desde o dia que eu fui diagnosticada, eu não trabalhei, eu não fiz nada, não sabe o que é nada? É nada. A minha irmã me pediu pra ficar dentro do quarto, em repouso, aguardar, e eu saí ali do quarto pra ir pro banheiro, agora que eu já saí higienizando as mãos pra ir pro banheiro, quando eu saí do banheiro, ela já ia, higienizava o banheiro todo, e assim, graças a Deus, ninguém aqui em casa tá com sintoma, ninguém pegou, nós tivemos uma luta muito grande nesses dias, porque a gente passa um período muito ruim, não é muito ruim mesmo. Olha, eu fico imaginando eu, eu me alimentava bem, eu dormia bem, eu só sentia, senti canseira, uma fraqueza, mas a canseira foi muito pouca. Aí eu fico olhando as pessoas que não vacinaram, gente, que pegam essa doença, que ficam debilitadas realmente, naquela situação grave, eu fico imaginando quanto foi difícil, meu Deus, quanto. Porque eu, todo nesse processo, eu já tinha sido vacinada. Gente, lembrando, vacina não é pra poder evitar que ninguém pegue nada. Toda vacina, ela é pra evitar casos graves, pra evitar que você chegue num ponto grave da doença, que você precisa de internação. Eu vejo as pessoas me falarem assim, ah, Leia, mas então você não deveria ter pegado, você tomou três doses. Não, gente, não é isso, não se trata disso, nunca em uma vacina foi pra evitar que ninguém pegasse nada. Sim, entendeu? As vacinas são pra evitar que se agrave a doença no corpo da gente. A vacina, ela é pra quando o seu corpo pegar aquela doença, ele já esteja preparado. Que os danos ali da doença sejam o mínimo possível. E foi o que aconteceu comigo. Vocês entenderam? Então, eu estou falando pra vocês de coração, tá? Eu tô no oitavo dia, graças a Deus. Deus tem me levantado todos os dias da cama. É uma vitória. Só isso já é uma vitória. Então, eu agradeço as orações de cada um de vocês. Eu agradeço o carinho, o apoio. Aqueles que entendem que no momento eu não tô podendo fazer outro tipo de vídeo. Aí agora eu vou passar, continuar nos vídeos de pintura. Assim que eu tiver boa, tá? Poder fazer um esforço maior. Aí eu vou estar ali matando frangos, essas coisas. Mas por enquanto, é só o que eu posso fazer. E eu espero que todos vocês entendam. É de coração. Tudo que eu posto no canal é de coração. Eu postei sobre o que eu passei. Pra que outras pessoas possam se sentir incentivadas. A tomar vacina. Que as pessoas possam ver que eu no oitavo dia. Tendo muitos problemas de saúde, igual eu já tenho. Que eu tô em pé. Em nome de Jesus, eu tô em pé. Tá? Então, eu agradeço todos vocês. Fiquem todos com Deus. E vamos vencendo um dia após o outro. Né? Agora o que falta realmente é só essa tossinha acabar. Só ela. Não sinto dor no corpo. Não sinto dor de cabeça. Não sinto fraqueza. Não sinto canseira. Como me alimento muito bem. Como coisas no café da manhã. Pão. Como o almoço. O almoço que é feito. Minha irmã fazia almoço aqui. Eu comia de tudo. Como fruta durante o dia. Tomo suco. Evito muito suco gelado, né? Eu tô evitando. Mas as outras coisas, tudo eu tenho tomado e tem sido bom. Tá? Então, um abraço. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Que Deus deliberamenta a cada um de vocês dessa doença. Aos familiares de vocês. Porque, gente. Por mais que tá bem diminuído os casos. É bom evitar. Tá? Eu nem saía de casa direito, gente. Porque eu peguei isso. Se eu falar, eu não sei onde que eu peguei. Porque tinha um menino na minha igreja que tava gripado. E eu pensei, nos começos, eu até pensei que eu tava com gripe. Tá? Então, assim. Eu peço vocês que continuem orando por mim. Que Deus continue me abençoando. Tá? Que orem pelo Ministério Infantil. Que é o que eu tomo conta na igreja. Pra que Deus abençoe aquele ministério. Tá? E que ore pela igreja. Assembleia de Deus de Madureira. Tá? E pra todos. E eu continuo aqui. Firme. Forte. Orando pra cada um de vocês. Tá? Que Deus venha abençoar cada um dos meus inscritos. Amém? E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.